A escola estadual Bias Fortes abriria hoje a semana da educação para a vida, mas infelizmente o educandário foi novamente arrombado, pichado e depredado. E outro dado interessante, a escola fica ao lado da superintendência regional de ensino de Januária. Acompanhe. O arrombamento ocorreu nas salas da supervisão, direção, secretaria e biblioteca. Portas e janelas foram quebradas. Armários vasculhados, suplementos de informática retirados dos computadores. Uma triste situação que deixou todos na escola abalados, além da sensação de impotência. A sensação é de impotência, de que você não pode fazer nada, porque é a quarta vez que entram aqui na escola Bias Fortes e fazem isso e que vocês acabaram de ver. Professores, secretaria, o pessoal da secretaria, todo mundo chocado. De manhã cedo, você só vê pessoas chorando e sem poder fazer nada, com aquela sensação de impotência mesmo. Primeiro, para as autoridades, por favor, tomem providência. Nós estamos sem poder fazer nada, de pés e mãos atados, nós como educadores. E para quem está nos ouvindo, a sociedade, aqui é um estabelecimento de ensino, um estabelecimento de educação. Todo mundo, a sociedade inteira é beneficiada aqui pela escola estadual Bias Fortes. Então, não justifica esse ato de vandalismo aqui na nossa escola, porque o único intuito da escola é beneficiar nossas crianças. Com educação, e filhos, pais, a sociedade como um todo é beneficiada. Então, não justifica. E a sensação nossa, sim, é de querer ver o caso resolvido e, pela quarta vez, nós estamos sem solução nenhuma. Esse foi o pior momento de todos que aconteceu? Foi sim, Pablo. Essa foi a pior forma de invasão que a escola sofreu. Em todos os cômodos, secretaria, biblioteca, sala da direção, sala da supervisão, todos os espaços foram invadidos. A superintendente de ensino de Januária esteve na escola Bias Fortes e, mais uma vez, falou das medidas que deverão ser tomadas para que a situação não se agrave ainda mais. A gente fica triste, mais uma vez, de estar presenciando uma cena de vandalismo, de falta de respeito com o patrimônio público. A gente fica, realmente, triste com essa situação, uma vez que a escola tem que formar cidadão. E alguns maus elementos estão invadindo as escolas e fazendo coisas horríveis, como a gente acabou de presenciar. Então, o que me chama a atenção também é o fato de ter quebrado portas, janelas, e a gente tem guarda 24 horas aqui ao lado na superintendência. Então, a gente vai averiguar o que, de fato, aconteceu. Uma vez que, pelo barulho que eles, com certeza, fizeram ao arrebentar as portas e janelas, acredito que a vizinhança poderia ter ouvido. Então, a gente pede, encarecidamente, às pessoas, nos finais de semana, que estiverem próximas escolas, que observem a própria comunidade, que verifique, que possa nos ajudar nesse sentido. Eu já encaminhei, desde a primeira vez que aconteceu, um relatório. A gente está tentando conseguir o recurso para a Câmara de Segurança, para essa escola, uma vez que ela não tem. Amanhã estarei indo a Belo Horizonte, vou verificar se eu já consigo esse recurso, para auxiliar. Porque a gente sabe que escolas que, às vezes, têm sistema de segurança, mesmo assim, eles desligam e entram. Mas a gente também pede, encarecidamente, ao poder público, a questão da polícia militar, da polícia civil e do próprio Ministério Público. Eu acho que nós, enquanto educadores e a sociedade, ela tem que se mobilizar nesse sentido. Senão, a gente vai ficar refém dos bandidos, acuados, e a educação não vai poder fazer as atividades, os projetos que a gente tanto almeja e deseja alcançar, não só aqui, mas em todas as escolas da nossa jurisdição. Sobre a possibilidade de vigilantes nas escolas, a superintendente também comentou. O Estado, infelizmente, até o momento, ele não tem, não libera, né, essa questão do vigilante para a escola. Uma vez que a gente entende o quê? Que a escola, ela está para formar. No momento que a gente fecha a escola, coloca concertina e começa a colocar a guarda, dá a impressão que não é uma escola. Mas, infelizmente, eu acho que a gente vai ter que caminhar para isso, né, a gente está fugindo dessa realidade, mas a gente sabe que a gente está ficando refém das pessoas que não têm o mínimo de respeito com o patrimônio e, de repente, pode ser até alguém que, por acaso, precise dessa escola um dia, ou que precisou, ou que já estudou, a gente não sabe. Mas a gente quer mesmo é pedir, né, a sociedade como um todo que nos ajude nesse sentido. A polícia militar e a perícia compareceram no local e recolheram objetos que poderão ajudar a identificar as digitais dos autores deste ato de vandalismo. Um absurdo. E aí